Ô amor, para de zoada! Oxe, parece que tá adivinhando chuva ali hoje. Não, não tem negócio de saber não, que você não manda no universo. Cada uma. E eu apareço aqui com a cara mais cínica, como se nada tivesse acontecido. E o que aconteceu? Eu abandonei vocês, meu Deus. Oi, meus alfinhos pesados. Tudo bom? Creio que não esteja tudo bem, não é mesmo? Gente, eu abandonei vocês por uma causa muito nobre. Que acabou nem sendo tão nobre assim. E você não tá sabendo nada do que eu tô falando aqui, né? Problema seu, eu não tava me seguindo no Instagram. Vou deixar aqui o meu Instagram, se você quiser começar a me seguir. E vou deixar também o link do meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se a moto que está passando a deixar, vocês me ouvirem. No vídeo de hoje, eu vou testar várias makes que eu recebi lá da lojinha Mais Amor. Também vou deixar o Instagram da loja aqui embaixo, o link que você vai direto no Instagram. Por isso que eu estou assim com essa cara cagada. Muitas novidades que as blogueiras estão usando. E sim, que estão na 25 de março. É... Coisas da Luizance, ó. Tem bastante coisas aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tô com essa paletinha da Luizance, que tá custando R$29,90. Escolhi também essa paletinha aqui da Luizance, também da Luizance, que tá custando R$24,90. Eu também... Que linda essa paleta! Essa minha aqui é a cor... É a versão A. Deixa eu ver se essa outra aqui tem... Não. Só tem referência. É L790. Lembra a embalagem da da Caterine Hill, só que maior, né? As cores não tem nada a ver, mas o design lembra muito. Selecionei esses cílios aqui, que custa R$10,00. Da Chic Me. Eu tenho alguns pincéis dessa marca. Ele é um Minky 3D, né? Quem me... Eu não sei por que eu falo D. Minky 3D. Selecionei também esse blush aqui na cor B. Eu acho que vai ficar escuro pro meu tono de pele. Não tem problema. Tá custando R$10,90. A gente vai testar. Também é da Luizance, da linha Santa. Achei linda essa cor e a embalagem. Dá pra fazer um contornozinho. Creio, meu. Escolhi esse batom da Adversa. Tenho muito experimentar com vocês a base da Adversa, mas não tinha pra o meu tono de pele lá. Então, eu não selecionei nenhuma base. E tem mais alguma... Ai! Isso aqui eu queria muito. Sério. É o fixador de maquiagem da Ruby Rose. Olha essa embalagem. Que lindo. Eu queria muito testar. Eu tenho esse e tenho esse aqui que eu nunca usei. Já usei. Acho que não. Ele tá todo sujo porque tava na minha sacola de make. E eu vou experimentar aqui junto com vocês. Que é bem cheiroso. Bem, bem, bem. E vou ler o que... Pra que serve. E tudo mais. E vou prender aqui. Uhul! Ai, vocês nem sabiam, né? Que eu cortei franja. Mais uma vez, né? Toda vez eu digo que não vou cortar mais. porque eu me arrependo. E quando eu menos espero estou eu aqui de franja. Vou começar com esse serum da Ruby Rose. Gotas de Encanto. Ele vem dizendo aqui enriquecido com pró-vitamina B5 e vitamina E. Tem 30 ml. Regulador de oleosidade. Uso diário desenvolvido para a pele oleosa. Minha pele é mista, né? Hum, que cheirinho gostoso. Ele parece ser um shampoozinho, né? Como se a pessoa estivesse lavando o rosto. Ele desliza bem. Vamos ver quando secar como é que acontece. Ele não é primer, hein? Meu, gente. Ele não tampa poros nem nada. É só... Como se fosse... Não é como se fosse ter essa maneira de falar como se fosse. É um tratamento pra você... Um produto pra você preparar a pele antes de vir com a maquiagem. Eu nem coloquei um brinco. Não vou botar. Já passei. Deixei secar aqui, ó. Ele tá meio peguentinho. Ele não tá mate. Acho que eu demorei uns cinco minutinhos. Agora eu vou experimentar o Magic Fix. Que é o sero potencializador. Deixa eu ver o que que tem dizendo aqui. É um sero potencializador para ajudar a prolongar sua maquiagem proporcionando fixação, durabilidade e um acabamento impecável e pé. Terminando pra fazer zoar aqui só a gorda. Tô sentindo a minha cara toda ensabuada. Mas eu sinto que ele como se ele tivesse uma liguinha. Realmente deve durar bem a maquiagem. Deixa eu pegar aqui. Tô começando a ficar cheia de espinha. Não sei se é espinha uma mordida de mosquito na cara. Como eu não tenho base pra testar corretivo nem pó nada novo eu vou preparar minha pele. Daqui a pouco eu volto pra gente fazer os olhos. Bele? Bele. Voltei aqui com a pele bem matificada com a pele preparada. Deixei pra passar depois o iluminador e o blush porque sim temos blush para testar. Eu vou experimentar esse aqui ó da Louis Anse Santa Make. Essa cor é linda é a cor B e eu já meti a unha não é mesmo? Já meti vou usar meu pincel de unicórnio e vou bem pigmentada eles falam um pouco mas nada demais essa cor é linda coloquei demais né mas a gente dá uma esfumada gostei do blush ó não fica chinelado ele é fácil de esfumar não tive dificuldade ele é bem pigmentado imagina aquele pigmentado que você encosta e puxa ele chinelou ali e não sai mais eu consegui esfumar ele ó e ele ficou lindo e ele assim ele some junto com o contorno essa cor aqui é muito linda é a cor B como eu já falei pra vocês e eu adorei adorei vamos lá testar a paleta de sombra como eu já falei eu já testei essa paleta lá no meu Instagram mas eu queria muito fazer uma make com esse laranjinho aqui ó mas como eu já usei lá tá nos meus stories eu vou tentar deixar em destaque e eu vou só testar essa paleta aqui da Mary Me case-se comigo Luizance já casei meu amor não precisa nem pedir ó a minha pálpebra ela tá ela tá selada não coloquei primer não coloquei corretivo nada e eu tô gostando da pigmentação viu embaixo da sobrancelha eu vou usar esse tom aqui bem bege pra iluminar esse tom ele é bem frio agora eu vou vir com esse tom mais escuro aqui ó dessa paletinha vou trocar o pincel ó assim eu não tô gostando muito da pigmentação não por quê? porque esse tom é muito escuro e eu tô colocando aqui eu não tô vendo o tom ó vou depositar eu queria que ele ficasse um pouco mais escuro mas nem tudo é como a gente quer não é mesmo? vou depositar ele tá voando muita sombra eu acho que agora ficou uma sorte não ficou? é pode ser a minha forma de aplicar que eu não tava fazendo corretamente agora eu vou usar qual sombra? eu vou usar esse tom aqui ó deixa de zoada com esse pincelzinho aplicador de som coloca aqui ah esse aqui eu já amei essa sombra da Louis Anse eu gostei não é de toda pigmentação mas também não deixa tanto a desejar já vi pigmentações piores que a gente coloca e não sente nada não vê nada sente não né essas cintilantes são maravilhosas gostei paga esse pincelzinho de detalhe com essa sombra tô sabendo ler isso não viu acho que é vestido alguma coisa que eu sei que dress é vestido com essa sombra aqui ó vou colocar entre a raiz dos cílios inferiores vou aplicar a máscara de cílios e vou usar os cílios esse aqui volto já pra gente passar o batom junto beleza finalizei a maquiagem já passei o batom deixa eu pegar ele aqui meu marido tá fazendo bastante zoada infelizmente tá atrapalhando o vídeo mas é o que temos pra hoje eu usei o batom Divando da Adversa Makeup eu amei amei tudo tão pigmentada quanto tá na embalagem mas se você souber aplicar direitinho com calma esfumando devagarzinho não botar muita pressão no pincel você consegue fazer o esfumado legal e deixar ela bem pigmentada ela é meio difícil de trabalhar pronto ela não é uma paleta tão fácil de trabalhar mas também não é ruim eu acho que de 0 a 10 ela não anota 8 na minha opinião e compraria sim essa paletinha com o meu dinheiro eu até estou pensando em comprar a maior que tem pra fazer coleção mesmo que eu sou a louca os cílios é essa coisa linda aqui maravilhosa que vocês estão vendo que eu amei 10 reais né amiga 10 reais hoje em dia não é nada eu acho que só essa paletinha aqui eu não tenho muito o que falar porque eu já experimentei ela também aquela mesma situação esfarela um pouquinho porque nessa daqui esfarela mais do que a Mary Me a pigmentação dela eu acho que ela só pigmenta se você colocar um corretivo cremoso e não selar se você selar a sombra ela voa muito as sombras da Luizance ela realmente voa se você não tiver muito cuidado de ir lá depositar bastante depois esfumar ela meio que some ah o blush que eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu amei amei balagem amei tudo que esse blush também a Luizance arrasa porque assim a Luizance arrasa tanto em alguns produtos e em outros produtos a gente fica poxa Luizance cadê você aqui nesse produto enfim aqui é apenas a minha opinião o que aconteceu na minha pele pode ser que na sua seja melhor ou pior então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje desculpa barulho de carro porque é impossível né controlar os carros da minha rua desculpa o barulho do meu marido lavando os pratos lavando o banheiro fazendo as coisas porque ele é assim ele fica o tempo todo e não faz nada quando eu resolvo gravar ele resolve as barzilhas as barzilhas batendo dos cachorros é isso eu vou encerrando o vídeo desse jeito um beijo na subaca de vocês e até o próximo vídeo